Oi pessoas, hoje eu vim aqui falar de uma novidade que eu acho que tava deixando muitas pessoas no mundo da beleza e curiosas A Candice Berenice anunciou há umas duas semanas atrás que eles iam lançar uma linha de maquiagem para cabelos E eu fiquei muito louca com essa situação, eu fiquei, meu Deus, eu preciso ver esses produtos, eu preciso ver como é que é E um dos carro-chefes da linha é o Giz que pinta o cabelo Então quando eles anunciaram isso eu falei, vou comprar, vou testar A minha situação com tintura de cabelo é, eu não pinto meu cabelo já tem uns 5 anos, eu pintava assim quando eu era adolescente Em 2009 meu cabelo era pintado, eu deixei ele crescer todo e hoje em dia ele tá na cor natural dele que é um castanho bem escuro E desde então eu não coloquei nenhuma química, nem de analisamento, nem de nada, mas ele é bem escuro, então eu pensei, ele não vai adicionar no meu cabelo E eu ouvi falar que ele funciona um cabelo escuro Ontem dia 5 de setembro, o produto lançou dia 4 de setembro Dia 5 eu fui na loja e eu testei uma mecha bem pequena aqui de trás de cabelo e aparentemente funcionou Mas eu ainda não fiz um teste assim valendo com o meu cabelo todo E eu vim fazer, eu vim hoje aqui fazer isso, então temos aqui o produto Ele tá nessa embalagenzinha aqui Tá aqui a embalagem do produto, é quadradinha bem pequenininha Vou ler aqui pra vocês o que que tá escrito na embalagem Que tal fazer uma mecha colorida sem ter que descolorir os fios? Cores intensas e divertidas e um produto feito pra você mudar sempre que quiser É fácil aplicar e funciona em todas as cores de cabelo Vamos ver E aí, como eu faço? É só passar o produto nas partes que quer colorir Fácil assim Vamos ver Vale lembrar que é uma maquiagem, então evite passar as mãos no cabelo pro produto durar mais Adoramos o efeito em tranças e penteados Que tal experimentar? Se joga Na hora de lavar, recomendamos o uso do nosso shampoo demaquilante Não tem, eu vou ter que usar o shampoo normal Recomendamos o uso nos fios secos Em cabelos descoloridos, dores ou danificados, a cor pode não sair totalmente Medo, cuidado se você tem cabelo descolorido Tá, então eu vou aqui abrir a caixinha Vendo esse plásticozinho E temos aqui o produto Tá aqui, o meu é o rosa, eles também tem o azul, o vermelho e o roxo Ele é aqui de roscar e abre tá aqui o giz Então vamos ao teste, né gente? Sem muita enrolação O meu cabelo é gigante, então vai ser difícil Eu não sei nem como eu faço isso Tá meio partido mesmo, mas eu vou começar por aqui Gente, eu... a minha ideia era colorir mais as pontas Mas como você não vai nem conseguir ver as pontas vai ser mais difícil Vou começar aqui pelo meio Vamos torcer aqui pra funcionar Gente, eu não sei, eu faço assim só Eu boto alguma coisa aqui atrás, não sei Eu botei uma blusa tomada que cai que eu tava com medo de monchar Pronto, estou aqui passando delicadamente Aqui no espelho que eu tô vendo já tá aparecendo rosinha Eu não sei se tá aparecendo já no... no vídeo Não estou vendo no vídeo, tá? No vídeo já, gente Vocês não podem me responder ouvindo, né? Infelizmente Aqui aparecemos, aparece bem pouquinho Então vou fazer o seguinte Vou pegar... vou dividir essa mecha, zona aqui Meu cabelo é bem fininho, só pra... A nível de você entender aqui Vamos ver qual é também a dificuldade de passar isso Agora eu tô fazendo com um pouco mais de força Aqui também já começa a ficar um pouco mais visível Mas ainda nada muito espalhafatoso Bem levinho, né? Comecei a botar um pouco mais de pressão no produto Que eu vi que precisa Bom, aqui eu acho que ele chegou no bem, bem rosa Dá pra vocês verem aqui na luz Eu vou fazer agora por dentro Porque pelo jeito não dá pra ver no vídeo Não ficou aquela coisa assim que eu tava imaginando Eu clareiei aqui um pouquinho a câmera Eu acho que podia ser esse problema, tava muito escuro E eu acho que agora deu pra ver melhor, né? Eu vou colocar aqui mais um pouquinho Agora pra vocês verem com a configuração boa da câmera Mais claro Até que tá pegando, né? Uma coisa que eu deveria saber Mas eu não sou muito ciente dessas coisas de tintura De cabelo colorido que eu nunca fiz Meus dedos estão todos sujos A minha mesa tá suja A minha câmera ficou suja agora que eu ajeitei a configuração Então enfim, mas eu deveria saber disso A culpa foi minha Vou passar aqui mais uma mecha Como não ficou tão claro na outra gravação Não sei mais nem que mecha é essa Tá, vamos lá Passar aqui mais um pouquinho Bem na parte do meio do cabelo pra vocês verem Tá pegando, né? Pegando bem melhor O que eu achei sobre o produto assim de cara Essa primeira vez que eu tô usando Vocês viram que tava na embalagem ainda É que a gente aparentemente necessita de muito produto Pra fazer funcionar Tipo, eu já me sujei aqui total, né? E já tá, tipo assim Começando a descer um pouquinho esses dias, sabe? E pra mim que tem cabelo grande E pras meninas também que tem cabelo grande Que estão assistindo E querem pintar uma grande quantidade de cabelo Vocês vão gastar grande parte do produto fazendo isso Eu não sei Eu não entendo muito de tinturas de cabelo temporárias Mas talvez seria melhor mesmo Comprar uma tintura temporária em relação a dinheiro Porque esse produto aqui custa R$29,90 Mas eu não faço ideia de como isso funciona Talvez seja mais saudável pro cabelo fazer isso e tal Mas enfim Olha, eu vou fazer o seguinte Eu acho que não é muito interessante Ficar aqui mostrando pra vocês Mil jeitos de espalhar Porque vocês estão vendo que é a mesma coisa É só esfregar aqui no cabelo E a cor sai Não fica como no giz Porque meu cabelo é escuro Então provavelmente Vim nas loiras que devem estar me vendo Vou ter muito mais facilidade do que eu E quem tem cabelo curto Também vai ter muito mais facilidade do que eu Pra fazer isso Porque vai pegar muito mais rápido, né? Não vai precisar gastar tanto produto Quanto eu tô gastando aqui Então talvez não seja um problema com o produto Seja um problema Que eu tenho as duas piores coisas Pra usar esse produto, né? Cabelo longo e escuro Dá pra ver aqui que já tá ficando legal, né? Então eu fiz o seguinte Eu... Meu Deus, eu nunca tinha visto cabelo colorido Eu vou terminar de fazer meu cabelo assim Essas mechas, a parte de baixo Vou mostrar pra vocês como ficou E aí a gente vai fazer um pequeno teste Que é da retirada do produto Eu vou escolher uma mecha pra tirar E a gente vai ver como é que ele é Se ele é fácil ou não de sair Oi, gente Voltei com metade do meu cabelo pintado E a outra metade ainda não Só aquela mechinha que eu testei com vocês E a minha mão está nesse estado Mas eu achei que o produto Só pegando bem legal, assim Eu senti que o meu cabelo Ficou um pouquinho seco Depois de eu passar ele As pontas ficaram assim secas E o cabelo, assim, no geral Não tá com uma textura assim horrível Mas sabe aquela textura De quando você passa muito chão com a seco? É isso que eu tive a impressão, assim Que tá com spray Isso que eu posso dizer pra vocês Por enquanto Não fez... Olha, fez sim Eu ia defender agora Mas eu fui olhar direito a minha blusa Tá saindo um pouquinho aqui E tá manchando a minha blusa Esse era o meu medo Por isso que eu escolhi fazer esse vídeo Com uma blusa preta Porque eu tava com medo que ele Se eu usasse uma blusa branca Ele ia ficar ultra mega sujo E eu não ia conseguir lavar Então temos um ponto negativo aí Tá, eu vou pintar a outra parte E já volto Voltei, gente Esse é o resultado final Meu cabelo realmente ficou bem rosa Eu pintei que nem uma louca Me olhando no espelho Assim, tudo doido Então provavelmente Que a parte aqui de trás Tá menos pintada Da frente tá melhor Eu percebi que com ele Que nem na maquiagem mesmo Dá pra construir camadas Então tem áreas No meu cabelo Que ficou só levemente rosa E nas partes que eu passei muito Ficou bem, bem mais rosa Assim, na parte do começo Então assim, é feito Ficou muito bacana Eu nunca tinha pintado meu cabelo Então eu tô, tipo, encantada Eu já tirei fotos Já mandei pra minha mãe Pra enganar ela Que eu pintei o cabelo Um monte de coisa Eu me diverti do rosto Só que Ok, vamos à parte chata Dessa resina Vamos falar dos problemas Primeiro problema Vocês lembram como é que tava O produto antes, né? Não tô nem falando do fato De ele estar sujo Olha aqui Quanto de produto Eu precisei usar E eu acho que essa embalagem Não facilita nesse quesito Porque, tipo Como é que eu vou fazer? Ele não tem como enroscar pra fora E eu poder usar mais giz de dentro Eu nem sei como eu vou fazer Então, sinceramente Eu não me imagino Conseguindo usar ele Mais duas, três, quatro vezes Então a gente viu Que R$29,90 Nesse produto No meu cabelo Que é longo Dá pra pouquíssimas aplicações Outro problema Que eu já comentei aqui com vocês Toda a minha roupa Ficou suja O meu braço aqui Eu já lavei Porque senão Eu nem consegui pegar direito Na minha câmera Mas eu tava completamente suja E eu tenho a impressão De que à medida que eu vou suando Vai piorando a situação Agora Eu tô morando em São Paulo Já falei pra vocês em alguns vídeos Então aqui É um clima um pouco mais seco Não tá frio hoje Mas tá, tipo Levemente Não tô noagradável Mas eu moro a minha vida toda em Belém Que é muito quente Muito úmido Então eu realmente Não imagino conseguindo Passar isso E sair três horas da tarde Em Belém Temos um problema aí, né? Porque a gente Normalmente a galera Vai querer usar isso aqui Pra show Pra algum evento Alívio, bacana E tal Pra ficar estiloso E aí a gente vai chegar lá Com suor E vai sair o produto Em tudo Então aí basicamente Cai no mesmo problema De todas as outras tinturas Eu sei que a marca diz Pra gente não ficar pegando Muito no cabelo Pra durar mais Mas nesse segundinho aqui Que eu só balancei meu cabelo E mostrei pra vocês Olha como ficou minha mão Tava 100% limpa Em cinco segundinhos Olha o que aconteceu E agora é o seguinte O que a gente não faz Pelo jornalismo investigativo? Estou aqui no meu banheiro Não sei nem como é que a câmera Tá apoiada aqui Então vocês vão ver A pontinha do meu cabelo E agora eu vou tirar o produto Pra gente ver Como é que ele sai Vamos lá Primeiro passar um pouquinho De água Gente Nessa mexinha aqui Eu não sei se vocês conseguem ver Mas aparentemente Pra mim Só na água Ele já saiu Nem precisei colocar o shampoo Só na água Já tá saindo Eu não sei se é necessariamente bom Porque pra mim Isso piora bastante A aderência dele no cabelo Eu achei que Se pelo menos ele saísse Só com o shampoo Seria algum produto Tipo Se a gente colocar Com uma maquiagem Ela sai Se um com uma maquiagem Que sai só com demaquilante Ela tem longa duração Ela tem uma aderência maior Agora se uma maquiagem Que sai com só Que sai na água Ela não é tão boa assim Então ó Nem precisei colocar o shampoo E já saiu Quase que completamente Então gente Agora a gente já viu Como ele sai fácil Só com água E isso fez ele cair Em muitos pontos No meu conceito Eu acho que eu daria pra ele Uma nota 5 ou 6 Porque embora eu tenha Ficado apaixonada pelo resultado Eu acho a ideia muito boa Da gente poder sair Pintar nosso cabelo Depois pintar de um picô E tal Eu acho que ele pelo menos Poderia ser resistente à água E sair só com o produto Como o shampoo Então não tem necessidade nenhuma De você comprar aquele shampoo Demaquilante Daqui nesse berenguiz Porque com a água Ele vai sair Com o seu shampoo normal Ele vai sair Então eu fiquei um pouquinho decepcionada Confesso Então vamos a alguns pontos Eu achei ele meio caro R$29,90 É um valor caro Pra gente só pintar E pronto Sair logo depois Ficar manchando as coisas Eu acho que Aquelas tintas de spray Assim que a gente passa Sei lá No carnaval São mais baratas E dão também Essa mesma durabilidade Embora o efeito Seja um pouquinho pior Ele deixa o cabelo Assim na hora que a gente passa Ele fica um pouquinho seco Um pouquinho ressecado Mas eu acho que Quando a gente lava É um boto normal Então eu não acho isso Uma coisa tão marcante Assim Eu acho que é ok Ele fica um pouquinho seco Mas ok Eu acho que Se você tiver cabelo louro Ele vai pegar muito mais fácil O cabelo castanho Mais claro que o meu Só que presta muita atenção Porque se você tiver cabelo louro Com luzes Que é o caso Uma amiga minha Eu tava falando aqui com ela agora Ela tá com medo De usar o produto E ele não sair completamente Isso é uma coisa Que eles falaram na caixa Ele pode durar mais E pode pegar um pouco no cabelo Se você tiver cabelo descolorido Ou louro com luzes Ou sei lá Castanho com luzes Então cuidado se o seu cabelo tiver química E tiver uma parte muito mais clara Acho que quem tem cabelo descoloridão Assim Tipo Branco Louro muito, muito claro Pode gostar muito dele Nesse sentido Porque ele deve durar algum tempinho a mais Mas eu não faço ideia Porque não é o meu caso Uma amiga minha Deu uma ideia Assim Que eu acho que seria sensacional Pra quem se dê nisso Eu espero muito Que a quem se dê nisso Pra gente se dê nisso Lance um fixador Desse produto Assim O certo deveria ser o produto Já ter uma fixação maior Mas Se não for pra lançar assim Eles poderiam lançar um fixador Tipo de maquiagem Que a gente coloca E vamos dizer Ah vai durar 12 horas Vai durar um tempo a mais Então assim Eu não sei De repente você tem em casa Algum produto que fixe Penteado E pode ser que ele fixe assim No cabelo Aí fica legal Tipo Se você tiver com penteado Você quiser fazer uma trança rosa Aí passa laqueia E em cima Talvez ele dure mais Eu não tenho laqueia Que eu queria muito fazer esse teste Mas eu não tenho Então quem tiver em casa Mas assim No meu caso Eu vou querer usar ele solto E não ia funcionar usar o laqueia Porque o laqueia Ficava com o cabelo durão Então Não sei também Se isso funcionaria Não sei também Se naquela linha de produtos Que eles lançaram agora Tem um fixador De repente Tem que dar uma olhada Mas assim No geral Eu achei a ideia do produto Muito boa Mas ele pecou muito Nesses casos Então É isso gente Eu achei muito legal também Que ele pega em cabelo escuro Então vocês já viram aqui Que claramente Meu cabelo é escuro Pegou Tá tudo ok Então gente Fica a critério de vocês Eu achei Eu gosto muito da barca Que a gente tem umas ideias incríveis Mas eles pecaram um pouquinho Na criação desse produto Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Dê um joinha aqui no vídeo também Porque gente Eu vou mostrar até meu banheiro pra vocês Eu mereço esse joinha Tá bom Um beijo E até a próxima